Entendido? Entendido? Tema da Sinfonia do Novo Mundo. Vamos falar as notas do tema da Sinfonia do Novo Mundo. Pode abaixar o velhinho. Sentiu o trocadilho. Pode abaixar o velhinho. Falou. O que? Não, eu falei, sentiu o trocadilho, falou. É porque... Começa a falar dele também. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Se a gente não conseguir falar as notas, a gente não consegue tocar. Concordam? Eu confundi. Eu confundi aqui com esse... A bolinha pequena. Eu esqueci o nome. A bolinha pequena? É, a bolinha que não tem. Sim. Quatro tempos. Essa aqui é mais devagar. Mais devagar. Quatro tempos. Fá. Lá. 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 Três e quatro. Fá. Lá. Lí. Ré. Dois. Três. Quatro. Lí. Fá. Lá. Fá. Lá. Cadê a folha que eu entregui para vocês? Que não está sendo usada agora? Que precisa? Cadê a folha? Lá. Lá. Fá molhado. Lá. 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 Vai estar no mesmo lugar. Esse mic? Esse mic é o que? Tem de coaxias? Ah tá. Lá. Lá. Obrigado. Lá. Obrigado. A gente vai, primeiro, procurar na cadastra. porque ela ou a caminhada. É a mulher. Ou seja.. Esse mic é o que?